Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com e o vídeo de hoje é dedicado a Dendrobium Crisotoxon, tá? Vou deixar a foto da floração dela aí no vídeo, planta linda demais, ela tem a floração amarela semipendente, é uma planta pré-adulta, ela não é uma planta de porte muito alta, ela vai crescer um pouco mais só do que tá aqui, plantas com três frentes, duas frentes, quatro frentes pra ver floração logo, logo aí pra vocês. Quem tiver interesse sai por R$ 49,90 e o link pra comprar tá aí na descrição do vídeo, últimas unidades, tá? Dendrobium Crisotoxon, planta pré-adulta por R$ 49,90, últimas unidades, super promoção, tá gente? Dendrobium Crisotoxon, planta pré-adulta por R$ 50,90, últimas unidades, super promoção, tá gente? Dendrobium Crisotoxon, planta pré-adulta por R$ 11,00. Dendrobium Crisotoxon, planta pré-adulta por R$ 50,90,арищrak, tá gente? Dendrobium Crisotoxon, planta pré-adulta por R$ 500,90 militares, tá gente? E aí, depois daquele mês, pode deixar uns pôr novas e não se apoiar, tá gente? Obrigado.